É, 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 é Belgrade Road, é uma rua full de hotéis É, ok Olha aí, bicho Olha o táxi, depois de congelar nós conseguimos um táxi Conseguimos descobrir que tem que estar acesinha ali em cima, não para Os baianos andam com a mão assim, só que o táxi tem que estar aceso pra parar Olha o táxi muito louco Aí, ó É, esse é o táxi mesmo Televisão no táxi, pá Tem um negocinho aqui Máquina de cartão Tem um negocinho aqui, ó É O que é isso aqui? Controle remoto aí, ó Do quê? Da televisão, porra Será que é a televisão? É Caraca, tem televisão aqui É, bicho, estamos em Londres Carrinho show, né, cara Carrinho da hora, daqui é pra ir botar o pé aí, ó Não, mas você precisa dar mais gente, viu É Diretamente de Cajati E da Bahia Diretamente Filipe Santana Diretamente de Cajati Filipe Santana E Santos Para Londres Filipe Santana